Depois do trabalho com Fred Mercury e sua morte, Monserrat gravou junto com o Queen e o vocalista Bruce Dickinson da banda Iron Maiden o grande clássico do Queen, Bohemian Rhapsody. Monserrat gravou junto com o Queen, Bohemian Rhapsody. Monserrat gravou junto com o Queen, Bohemian Rhapsody. M Bloody, Mâmia- takenacles com o Flame, Bohemian Rhapsody. Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe! O que é isso? 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 O que é isso?